Fala pessoal, tudo bem? Quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados e... esse vídeo é um vídeo feliz esse vídeo é um vídeo positivo e por quê? Porque a imagem que a Câmara tem é péssima é... a maior parte dos vídeos que eu fiz foi falando as coisas ruins aqui da Câmara, então eu peguei um vídeo pra falar sobre coisas boas, olha só tá feliz, doutor Paulo? Muito! Mostra, mostra o Paulo feliz por favor, faz essa cara de feliz Muito feliz, muito agradecido por estar aqui nessa oportunidade maravilhosa Mas dá um sorriso Isso! Paulo está feliz Então, se Paulo está feliz, está todo mundo aqui no gabinete feliz Mas antes da gente falar sobre as boas notícias vamos... eu quero fazer já que a gente está nesse clima positivo aqui hoje, de boas imagens eu quero agradecer o professor doutor José Maria da Costa O José Maria da Costa ele teve a gentileza de ontem me explicar a questão do licenciamento ambiental que vai ser discutido aqui via medida provisória tanto em comissão especial que eu estou pedindo pra fazer parte estou tentando fazer parte dessa comissão que é um assunto que me interessa facilitar a vida do empreendedor do campo pra que ele consiga sem ter multas abusivas ambientais e sem ter fiscalizações que extrapolam a lei levar em frente seu negócio ele veio aqui muito gentilmente me explicar com muita paciência me trouxe aqui um resumo muito bem feito dele sobre essa questão da legislação ambiental e também me deu de presente esse livro aqui porque tenho medo dos juízes do ex-ministro Eros Grau que é um livro em defesa aí da interpretação da letra da lei como ela é e não que os juízes saiam inventando coisas como andam nos últimos dias e outra coisa que eu não fiz o unboxing aqui pra vocês porque quando eu vi quem mandou eu fiquei muito ansioso pra abrir então eu abri logo antes do vídeo que é um presente que eu recebi aqui da Abrademi Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações olha e sim eu que sou um grande leitor aí de One Piece e o meu preferido aliás pra quem pergunta é Coldgeas Coldgeas é um dos melhores Steins Gate acho que Coldgeas e Steins Gate ficam os dois empatados ali mas hoje em dia eu tô acompanhando só o One Piece mandou aqui um presente com uma cartinha vou ler a carta aqui pra vocês Abrademi vem pela presente parabenizá-lo pela admirável votação obtida em sua primeira eleição desejar-lhe grande sucesso a sua carreira política o que certamente há de melhorar nosso país Abrademi é uma entidade sem fins lucrativos que vem divulgando a cultura japonesa do Brasil com exposições aulas eventos debates e que atualmente realiza o curso completo de história do Japão no próximo dia 17 de março Abrademi estará festejando o seu 35º aniversário soubemos da sua visita ao Japão marcado para os próximos dias e tomamos a liberdade de encaminhar um livro infantil sobre Ninomiya Kinjiro o livro não é um mangá mas é quase isso Kinjiro foi um menino que viveu no período Edo época em que o Japão foi governado pelos shoguns do clã Tokugawa e se isolou do resto do mundo apesar de ser humilde filho de camponeses Kinjiro foi filósofo matemático e bem sucedido administrador sem nunca ter frequentado uma escola ele tinha o hábito de ler muito porque acreditava que só o conhecimento poderia resolver os problemas da sua comunidade e como autodidata difundiu o autoestudo no Japão como valor essencial a estátua de um menino carregando lenha nas costas com um livro na mão está presente em vários locais no Japão como símbolo de esforço e perseverança para se atingir o objetivo esta publicação foi editada pelo casal Irene e Paulo Matsuda grandes admiradores de Kinjiro Ninomiya que moram em Yokohama Japão o livro está em português e japonês por favor aceita essa nossa pequena demonstração de apreço desejando-lhe uma ótima viagem a terra longínqua de nossos antepassados e que de seus contatos floresçam intercâmbios em prol de ambas as nações despeço-me e atenciosamente Francisco Noriuki Sato presidente da Abrademe e aí está aqui a história vibrando com Kinjiro o legado de um sábio camponês olha só muito bonito não? gostou Matheus? gostei gostou Matheus que está filmando gostou então quanto tempo de vídeo deu só nesse início? 4 e meio 4 e meio então vamos falar mais 5 minutos sobre notícias boas que o que? são bons projetos que foram apresentados aqui na Câmara dos Deputados nessa legislatura e eu dei uma pesquisada rápida ontem para falar hoje aqui para vocês tem um projeto que eu até me interessei em ser relator desse projeto estou conversando com o deputado para ver se ele me indica para seu relator que é o projeto de lei 92 de 19 que permite a indenização de vítimas de crime antes da sentença final ou seja foi julgado na segunda instância já permite que a vítima seja indenizada sem ter de esperar o trânsito julgado é um projeto do deputado Rodrigo Agostinho que é do meu estado do estado de São Paulo do PSB um excelente projeto e que eu tenho muito interesse em relatar em levar para frente fazer esse projeto andar eu vou fazer parte aqui uma das comissões das quais eu vou fazer parte a comissão de constituição e justiça e esse projeto ele vai ser analisado pela CCJ e portanto eu teria a possibilidade de ser relator caso aí eu tenha a indicação do presidente da comissão e claro que a vontade do autor do projeto conta bastante então um belo projeto aí para vocês se manterem atentos para vocês ajudarem a tramitar pressionar os deputados para fazer com que isso seja levado em frente outro projeto que eu quero comentar também e elogiar é um projeto que cria punição para rebeliões em presídios e é um projeto da deputada Renata Abreu do Podemos também do meu estado coincidentemente também do meu estado do estado de São Paulo altera o código penal para prever punição de um a cinco anos e multa para quem atentar contra a segurança ou funcionamento de estabelecimentos carcerários como presídios e penitenciárias e aí ela deu um pequeno trecho aqui no site da Câmara do que ela falou sobre o projeto dela uma pequena afirmação ela diz o seguinte são noticiados pela imprensa inúmeros casos de rebeliões e outros atentados cometidos contra a segurança e o funcionamento dos estabelecimentos prisionais então o objetivo é aumentar a segurança do sistema carcerário brasileiro muito bom também pode contar com o meu apoio é outro projeto que vai ser analisado na CCJ e depois analisado no plenário pelos 513 deputados outro bom projeto para vocês ficarem atentos para a gente ajudar a controlar esses carros nos presídios que são promovidos por pessoas que depois não são punidas depois não acontece absolutamente nada com quem promoveu esse tipo de rebelião não tem nenhum tipo de punição não aumenta a pena não fica mais tempo na cadeia logo vale a pena você promover a rebelião para você conseguir as suas reivindicações e não é esse o recado que o Estado brasileiro deve passar um outro projeto aqui também que eu gostei foi o projeto do deputado Luiz Lima do PSL do Rio de Janeiro e é um projeto que diz que vítima de violência doméstica poderá solicitar ao juiz decretação imediata de divórcio ou seja quem sofrer com a violência dentro de casa do seu parceiro da sua parceira vai poder solicitar vai poder solicitar ao juiz uma decretação imediata de divórcio desburocratizando essa questão que é uma dor de cabeça mais para alguém que já está sofrendo para alguém que já está todos os dias em casa sofrendo com violência ainda ter a dor de cabeça de resolver a papelada a burocracia de passar por todos os trâmites legais para você ter esse divórcio como se fosse simplesmente um divórcio comum e não causado por um ato de violência por um crime é mais ainda um fardo mais uma penalização da vítima então parabéns para o deputado Luiz Lima do PSL do Rio de Janeiro por apresentar este projeto e o último projeto aqui que eu quero comentar é um projeto que pune advogado que aceitar ser pago com dinheiro ilícito é um projeto que foi apresentado pelo deputado Rubens Bueno do PPS do Paraná parabéns ao deputado Rubens Bueno basicamente aqui vou ler para vocês o projeto de lei 442 de 2019 determina a punição por lavagem de dinheiro de advogado que receber honorário sabidamente de origem ilícita a pena é a mesma de quem ocultou os bens 3 a 10 anos de reclusão iniciando em regime fechado e multa e aí o Rubens Bueno diz o pagamento de honorários advocatícios por criminoso com recursos da atividade criminosa tem o condão de lavar o dinheiro que entra no mercado sem quaisquer vestígios da sua origem ou seja o advogado que sabe que está recebendo dinheiro sujo precisa ser punido por isso não pode simplesmente ah é meu cliente não fui eu que fiz a atividade criminosa logo eu estou isento de culpa nada disso se você sabe que a origem do dinheiro é ilícita você é culpado você deve ser punido por lavagem de dinheiro porque você está incluindo o dinheiro no sistema como se esse dinheiro fosse legal como se esse dinheiro tivesse origem ilícita quando na verdade foi fruto do crime então parabéns ao deputado Rubens Bueno por apresentar esse projeto para vocês aí só tem uma imagem negativa da câmera e eu confesso faço meia culpa aqui que também nos últimos vídeos expondo algumas das deficiências que tem que expor mesmo os problemas as deficiências da casa às vezes acabei contribuindo para passar a imagem de que aqui só tem e só acontece coisa ruim mas não tem muita coisa ruim eu exponho no canal não tenho vergonha nenhuma de falar não tenho medo nenhum de falar você já que me acompanha faz tempo já sabe que eu exponho e não tenho medo de retaliação de exposição nem nada do tipo mas a gente também tem que expor igualmente as coisas boas que são feitas elogiar os parlamentares que tem boas iniciativas para a gente levar esses projetos em frente e para que a gente tenha uma agenda positiva a gente tenha um debate propositivo e não um debate só de reação às pautas negativas que chegam aqui na Câmara e de crítica às posturas negativas que acontecem aqui na Câmara dos Deputados é isso aí gente até mais e é isso aí mesmo só isso e até mais é isso aí